POKEMON TECG ONLINE Tá fazendo aí todo um tutorial Vamos colocar aqui por exemplo Tiranitar X Vou tá... a gente vai conversando Durante esse vídeo, esse vídeo vai ser extremamente longo Vamos lá, olha só O Rupa Fuarch tá valendo 27 pacotes Absurdamente o preço As cartas parecem que estão super faturadas Mas com um pouquinho de tempo e paciência Você vê como é que tá funcionando O mercado e depois você consegue as cartas O meu objetivo é terminar Eu tenho 201 códigos Fora as cartas que eu já abri Eu quero tá com todas as... Eu quero tá com todas as cartas No final, certo? Pelo menos 4 copias de cada Ou a quantidade exata que precisa pra montar Cada deck, sem exagero nenhum Vamos lá, Tiranitar X Tô aqui buscando Começando por ele, vamos ver quanto que tá o preço Do Tiranitar X, beleza? Olha só, achei um aqui Fuarch por 11 códigos Tá até simpático, mas vamos ver se A gente não acha por mais barato Por ser lançamento e tal, geralmente é esse preço A minha ideia aqui, gente É mostrar pra vocês como vocês podem fazer um pouco de pesquisa de preço online Como eu consigo fazer as trocas Tudo bem? E... Claro que tem como conseguir as coisas mais baratas Quem tem paciência Criar oferta pública e tudo mais Mas eu aqui, durante esse vídeo Eu vou conseguir todas as cartas que eu quero Espero eu, né? Claro Vamos lá aqui Estamos buscando E isso aqui tudo eu tô na oferta pública Viu, gente? Eu só entrei na oferta pública Coloquei Tiranitar X E agora eu tô fazendo uma pesquisa de preço Olha, já achei um Mega Tiranitar por 9 códigos Então assim, se você já sabe fazer trocas online e tudo mais Acho que esse vídeo não vai ter nada de especial pra vocês não Aqui eu tô simplesmente Tentando mostrar pra vocês Focar no deck que vocês querem Buscar as cartas que faltam pro deck que vocês querem montar E evitar, né? Gastar a quantidade menor de códigos possíveis Fazendo essas pesquisas de preço Bom, o Rupa tá também extremamente superfaturado aqui Porque 17 packs é muita coisa no Rupa Não é possível pintar esse valor Já achamos por 13 A gente vai procurando assim Só pra vocês verem que não custa nada E você já economiza uma quantidade de packs Achamos agora por 10 packs o Rupa Então você vê, achamos de 20 e de 10 Olha, achei por 9 agora 9 packs Então você vem e vai buscando aqui Com toda a paciência do mundo 10 packs de novo em Rupa Olha só, 19 o Fuarte Olha, 19 packs o Fuarte 9 packs de novo em Rupa regular Eu não sei Eu vou Fuarte nesse vídeo Eu vou tentar buscar somente o deck do Tiranitar Que é o deck que eu mais quero Porque de início eu sempre pego as cartas Pra poder fazer as gameplays Pra poder ter sempre pra testar qualquer tipo de deck do formato Outra coisa que é legal de se fazer Deixa eu ver aqui Entrar no grupo de troca aqui do chat Aí você vem E digita Vamos lá aqui, por exemplo O que que eu quero As pessoas vêm e abrem o inbox Vamos lá Colocar aqui Searching for SF Full art cards From ancient orns Have a lot of Ancient orns packs For trade Ok Please PM Pra abrir a mensagem comigo Vamos ver se vai mandar Não mandou Foi censurada a mensagem Por algum motivo Alguma coisa que eu escrevi aí Tá sendo bonita É encarada Tá no banco de dados da Pokémon Como algo Tentar escrever de novo Vamos ver Simplificar um pouco Colocar só Que eu tô procurando Por cartas Da ancient orns Colocar que eu tenho O packs Foi censurado De novo Simplesmente Credo Não sei que palavra Que talvez eu esteja usando Olha lá O pessoal mandou Um monte de coisa O cara ali Binder up Falando que o fichário Dele tá aberto Deixa eu colocar aqui Looking for Full art cards From ancient orns Please PM Have lot of packs Vamos ver se manda Não mandou de novo Aí tá demais Vamos ver se manda isso aqui VSF VSF não censurou VSF mandou No grupo Ai ai Vou colocar Searching for Full art Cards From Ancient orns Please PM Vamos ver se manda Aê Aleluia Agora mandou Vamos ver se surge Alguma Alguma Alma aí Que abre uma mensagem Conosco Have lot of packs From ancient orns Portraits Looking for FA cards Olha lá Já surgiu uma pessoa Falando Foi censurado Alguma coisa Que eu tô fazendo Ali tá errado Have lot of packs Ok Hi Vamos lá Bom Bom demais Né Que você tem Muitas Vamos Trocar ideia Aqui com Max Omega 1986 Vou falar pra ele Que eu vou começar Pelo Steven Procurando Pelo Steven A única Trainer Aí Full art Que tem Bom Frist Ele é É Não vou corrigir Não É First Também procurando Aí pela linha De Tiranitar Tiranitar Se esse cara Responde Alguma coisa Se ele demora Demora demais Quanto tempo Nós vamos ficar Aqui Cara Esse vídeo Vai ser Muito Muito Longo Eu tô Aqui Totalmente De boa Gravando Isso Aqui A troca Acabou De ser Liberada No Pokémon Seja Online E eu tô Fazendo Isso Aqui Apenas Pra Pra Quem Pra As pessoas Que Isso Aqui Foram Ajudar Sabe A maneira Com que Eu consigo As cartas Online Aí O que Vai Acontecer Eu não Vou Conseguir Todas Que Eu quero Ele Tem Apenas Um Basic Tiranitar E Dois Megas Ok Bom Então Vou Perguntar Quais São As cartas Quartz Que ele Tem Da Inche Tories Vou Colocar Aqui No Grupo Público De novo Porque Só Uma Pessoa Falou Conosco Ok Censorado De novo Tem Alguma Coisa Opa O cara Que Eu já Tinha Falado Antes Ele Tava Jogando Um Torneio Agora Ele Respondeu Vamos Ver Aqui Falando Para Ele Que Estou Procurando Por Cartas Fu Arts Da Do Da Nova Coleção From The New Set Aqui O Lord Kieta Não Respondeu Mas O Outro Rapaz Aqui Respondeu Eu não Consigo Mandar Nada No Grupo Tá Difícil Tentar Não Faço A mínima Idéia Da Palavra Então Ok Ele Não Tem Nenhum X Ainda Do No Set Então Então Ok Lord Kieta Foi Bom Ele Tem Dois Anfaros Um Ele Entendeu Um Giratina Deve Ser Três Rupas Um Quren Dois Mega Septials Dois Mega Tiranitar Um Tiranitar E Um Matinho Ok Ele Escreviu Um Pouco Com Pressa Ali Mas Deu Para Entender Bem Bom Querer Eu quero Todos Vamos lá Need Rupa Será que Ele tem Rupa End Giratina Vou pegar Essas duas Aqui Que eu acho Que são Mais Neutras Vão Usar Em Muitos Decks Dá Para Ele Que eu tenho Novamente Couls Eu não tenho Cartas Para Trocar Perguntar Para Ele Quanto Ele Vende Essas Cartas Por Quantos Packs Enquanto Isso A galera Está Falando Dá Para Você Aqui O Atal 15 Ele Tem Mega Tiran Tarex Para Troca Entendeu Então Você Pega E Manda Mensagem Para Ele Já Clica Na Cabecinha Dele E Manda Mensagem Agora Sim Chegou A minha Mensagem Mandou No Grupo Tenho Tem Cartas Não Full Art Eu Tenho Eu Tenho A Rupa E Giratina Ambas Eu Tenho Uma Cópia De Cada Porque Um Giratina Que Eu Tenho Ele Quer Fazer O Downgrade Ele Quer Trocar A Full Art Dele Para Uma Regular E Pegar Um Troco Tudo Bem Por Eu Bom Que Evita Ou Depois Que Eu Pegar Todas As Cartas Full Art Eu Vou Que Vender Na Public Trade E Assim Eu Já Evito Esse Transitor Que Mensagem Que eu Mandei No Olha lá O cara Tem roupa Full Art Vamos Mandar Mandar Mensagem Para Esse Cara Aqui Natsuru Sendo Vamos Ver Aqui O Mais Que A Galera Tem Bom Essa Daqui Galera É Uma Das Guerrilhas A Primeira Guerrilha Que Eu Fiz Ali Para Vocês Pegar Carta É No Public Trade A Outra É Você Ficar Aqui No Chat Conversando Com A Galera Agora Eu já Perguntei Quanto Que Ele Quer No Rupa X Full Art Dele Bom Ele Perguntou Se eu Tenho Sceptile Eu Não Lembro Se eu Tenho Sceptile Eu Acho Que Eu Tenho Sim Tirei Sceptile Nos Busters Mega Full Art Mega Regular Vamos Lá Tem Tem O Da Lata Mas Ele Quer O Da Box Só Eu Tenho Vamos Responder Vou Falar Para Ele Que Eu Tenho Que Eu Tenho Promo Também As Vezes Ele Já Tem Um Mega Full Art Bom Ele Quer Que Eu De Uma Oferta Perguntei Quanto É O Rupa Export Eu Gosto De Cara Que Já Tem Preço Definido Das Coisas Porque Eu Sinceramente Eu Não Sei O Preço Das Coisas Online Então Já Falo Pro Cara Eu Não Sei O Preço Eu Vou Falar Aqui Que Na Public Pra Mim É Um Absurdo Aquele Valor Da Public Se Bem Que Eu Achei 1x19 19 19 Estava Bacana Mas Eu Vou Vamos Perguntar De novo Pra Ele Quanto Que Ele Quer Vamos Ver Se Ele Toma Iniciativa E Fala Uma Quantidade Quantidade Que Ele Falar Eu Tento Dar Uma Baixada Se For Satisfatório Pra Mim E Ele Não Quiser Baixar Eu Já Sei Uma Troca Justa Tá De Boa Pra Mim Só Quero Fazer Trocas Justas Não Quero Ser Esfaqueado Por Ninguém Bom Ele Tá Falando Que Aperta Que Ele Quer Só Ele Não Precisa Do Mega Aperta Que Ele Quer Perguntando Aqui O Shiran Itaro Ele Tem O Mega E O X Basico O Regular Das Verso Esport E Quais Trainers Que Ele Tem Da Secret Hares Bom Ele Respondeu Vamos Voltar Aqui Pra Public Trade Agora Que Ele Tá Devagar Demais Trainers Meio Vamos Ver Se Acha Aqui Algum Trainers Meio Secret Hair E Qual Que O Preço Dela Bom Vou Colocar Aqui Tentar Filtrar Pra Estou Dando Pacotes Da Ancient Torns E Eu Só Quero Só Quero Pegar Trocas No Qual Eu Dei Pacotes Filtre Só Aparece Pacotes Agora Só Que Tá Geral Aqui Sumiu Ali A Minha Busca Vamos Ver O que Eles Tá Falando Que Ele Tem Energy Retrieval Então Ele Tem Uma Da Secret Hair Do Energy Retrieval Ok Eu Tenho Interesse Vamos Deixa eu Pensar Aqui Perguntar Pra Ele Qual Oferta Que Ele Dá Nessas Primeiras Cartas Aí Porque Senão Vira Bagunça Viu Também Recomendo Tem Cara Que Eu Negocie Um 50 100 Cartas Se Um Cara Já Teve O Cozinhão Mas Aí A Gente Vai Dividindo Entendeu Fazer Umas Dez Trocas De Dez Pra Não Ficar Uma Bagunça Total Bom A Tá Falando Aqui Que Ele Vai Dar Uma Troca Cartas Né Eu Tenho Apenas Packs E Quantos Packs Ele Quer Né Se Trocar Minhas Cartas Eu Fico Sem Carta Pra Vídeo Vamos Ver Se Ele Fala O Cara Não Fala A Gente Vai Enrolando 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 De Novo Aqui Falar Pra Esse Cara Que Eu Só Troco Packs Que Eu Não Tenho Cartas Porque A Galera Está Acostumada A Carta Por Carta Aqui Joga Com Deck Cansou De Jogar Com Deck É O Que Vocês Podem Fazer Entendeu Vai Lá Troca As Cartas Deck Por Outro Deck Competitivo Eu Gosto De Tudo Mas E Vem E A O Que eu quero um trainers meio, não tá achando, meio, não tá achando, bom já deve ser traduzido né, deixa eu colocar correio aqui então, meio, correio, ok, achamos, vou clicar aqui que eu quero uma cópia dela, e eu não tô com packs pra troca, eu tenho que ir lá e marcar eles pra trade, que eu não marquei ainda, ok, marquei, agora já vou estar selecionando aqui também todas as minhas outras pra trade, vamos lá, se não, se eu precisar trocar alguma delas, não fica lá, inclusive pra fazer o downgrade lá que o cara quer, se eu não colocá-las pra trade aqui já, ele não consegue me mandar a oferta depois, e eu não coloco quase nenhuma carta minha pra trade nunca, deixo sempre escondido aí, como vocês estão vendo, ok, minha garganta segue ruim aqui, federal né, deixa eu ver um pouco de água pra ver se melhora, vamos lá, foi censurado aqui o que ele mandou, mandar pra ele que foi censurado, bom, ele falou que eu posso oferecer primeiro, mas não oferecer algo muito baixo né, então, quanto que eu quero aqui, tá a SK 15, 15 acho que é uma boa, 15 sairia barato um roupa do art, nesse momento, bom, mandei pra ele que foi censurado, e o dele também foi, o meu também foi censurado, ok, bom, vamos aqui agora nas trocas, vamos lá, trocas públicas, vamos ver o que a gente consegue hoje, agora sem criar aquela oferta, vamos lá no trainers, correio, colocar aqui uma secret hair do trainers mail, falar que eu estou dando packs, vou colocar aqui que eu dou 4 packs, vai que eu dou sorte né, de pegar uma trainers meio secret hair por 4 packs, ok, troca foi criada, vou criar mais uma troca aqui que já vai ser pra outra trainer, vamos lá, o energy retrieval, bom, apareceu o energy retrieval, mas não apareceu o secret hair ali do lado, acho que deu um pau normal, as vezes acontece mesmo nessas buscas, não achamos, tá dando pau mesmo, vou ter que filtrar aqui então, a gente filtra por cartas da ancient thorns, beleza, todas as trainers da ancient thorns, passando, aí, tá aí a carta que a gente quer, vamos lá, vou oferecer 3 packs nele, que eu acho mais do que justo, ok, mais uma troca criada, vamos buscar aqui agora, Machimp, vamos começar pelo Machimp, então, Machimp X, tá meio lento ali pra achar na busca, isso,?" bom, esse cara aqui acho que já perdeu o foco, né, a gente já esqueceu do que chequeamos fazendo shift a gente está querendo fazer o dowbridge, vamos lá falar com ele o que que eu estou querendo, Eu quero o Rupa regular pelo Fuarte, eu quero o Sceptile X regular pelo Fuarte Eu quero o Geratina X regular pelo Fuarte E a Secret Hair dele, o Energy Trigger Como está aqui? How many packs you want for these Free Trades and your Secret Hair? Bom, ele disse que ele pode fazer por R$18,00 já é o mais barato, né? Porque nós achamos por R$19,00 Vou dar um blefe aqui, vamos ver se funciona Às vezes não funciona Vou falar para ele que eu já tinha começado com a minha maior oferta Vou pedir desculpa Mas ele pode me enviar a troca Se ele mudar de ideia E agradecer, né? E tal, pela atenção, claro Bom, foi censurado Esse cara está muito difícil O Max Omega está muito lento Eu estou achando que não vai sair nada daí, não Geralmente a galera responde mais rápido Quando o cara é trader mesmo Quando o cara é dealer assim, ele acha mais rápido Esse trem do Machamp também está errado Agora vai dar certo Vamos pesquisar aqui Agora que eu preciso de 4, né? Vamos lá no Machamp X Ele quer por 7 packs Vamos tentar achar por menos 7 packs está meio salgado 12 packs o Fuarte Olha só, Machamp X 5 packs Então até agora o de 5 packs está me ganhando aí, né? Mais barato que eu achei Vamos descendo aqui Aqui a gente achou um Machamp X por 6 packs Aqui por 4 packs Opa, não vou nem perder tempo 4 packs está legal Aferta, aceitei Pronto, já temos agora 3 Machamp X Agora vamos tentar achar um Machamp X Fuarte aí Como quarto Machamp X Para a gente ter um de cada Ok, o cara percebeu ali que meio que acho que estou ocupado E me adicionou Vamos lá, não tem problema Cut-off Bom, ficou errado ali, né? Era todas as cartas, mas tudo bem Deixa quieto Vou falar para ele que eu estou buscando por muitas cartas Fuarte por agora. Vamos ver se acha que é alguém. O cara está trocando Shimee, não é isso que eu quero. O cara está trocando um Lug e a Fuarte ali. Viper Blades. Bom, ele tem o Lug e tem o Mag Tirentar. Respondeu rápido, vamos ver se esse cara aqui dá mais negócio. Vou perguntar se ele tem outras cartas Fuarte da Ancient Worms. Não estou falando para ele em nenhum específico, eu quero todas as Fuarte. Bom, foi censurada. Cara, o que está censurada? É esse A.O. ou é o F.A.? Vou falar para ele que ele só está aceitando Ancient Torps Packs. Vou falar para ele que eu prefiro fazer trocas grandes, porque aí a gente consegue preços mais justos e, de certa forma, ganha um desconto. Deixa eu voltar aqui na minha busca pelo Machamp. Já tenho três Machamp X, tenho aqui em busca do meu quarto. Vamos ver se eu acho um Fuarte aqui o mais barato possível. Não é um Machamp Prime que eu busco. Olha, Machamp X, o Arte 10, eu acho que vai ser esse, hein? Acho que não tem mais barato que esse não. Esse daqui está 10 e é o regular. Dá só uma pesquisada e ver se a gente acha um pouquinho mais barato que aquilo. Bom, galera, esse vídeo aqui não tem edição nenhuma, né? Então, assim, é bem brutão mesmo, né? Bem secão. Simplesmente vocês estão vendo uma live aqui minha, né? É como se fosse uma live, mas eu ainda não sei fazer live. Apesar do canal já ter condições de fazer live pela quantidade de inscritos, mas eu não sei fazer live ainda. Bonitinho, com as coisas, colocar a minha facecam no cantinho, essas coisas eu não sei fazer. Doze Fuarts. Quando eu aprender, eu vou começar a fazer algumas lives pra nós aí. Fazer umas partidas online assim, seguida, por muito tempo. Agora eu quero achar aquele cara que estava vendendo o Fuarte por 10 packs, porque... Eu só achei por mais caro aqui. Não, nove. Zoado, cliquei. Apareceu pra mim outro. Olha, nove packs. Achamos um pack mais barato ainda. Ok. Não vou ficar perdendo meu tempo, não. Porque já está correndo demais o vídeo e a gente nem começou a pegar as cartas. A única carta que eu peguei até agora foi o Matchamp. E agora eu peguei o segundo Matchamp. Vamos começar a fazer o limpo aqui agora. Bom, então o Matchamp X fechou a conta, né? Eu tenho pelo menos um Fuarte e tenho as quatro cópias já que eu preciso, se for usar quatro cópias em um deck. Vou perguntar aqui de novo pro cara quais são as cartas Fuarts dele da Ancient Ores. Agora eu tenho aqui, vamos lá, Sceptile. Vamos ver quanto está saindo o Sceptile. Pessoal, 14 packs no Sceptile, não pago. Muito caro. 15 packs, não pago. Não é nem a versão Fuarte. Cara, é FA então. Eles estão bloqueando o FA. Porque agora eu não mandei o FA e ele disse que foi a primeira mensagem que foi... Por algum motivo aí, FA está no banco de banimentos de palavras da Pokémon. Bom, o Sceptile X está aí, mas é o da team, né? É o promo, não é o da coleção. Cara, 30 packs no Sceptile X. O cara é muito louco, né? Mas deve ter gente que clica. 7 packs, achei justo. Até agora, troca mais justo aí que teve. Vamos lá, Mega Sceptile X por 7. Olha, Mega Sceptile X por 7, acho que está barato. 15 packs pelo Mega Sceptile X por 7, não está barato. Já vou pegar esse Mega Sceptile X por 7, porque o preço dele está bom. Pronto, com essa Mega Sceptile a gente já tem 3 Mega Sceptiles, porque eu tenho um Fuarte. Não vou usar 4 Mega Sceptiles jamais. Então 3 já está mais do que o suficiente. Depois eu pego a 4ª edição, quando eu tiver mais códigos por aí. Mas agora sim, no dia do lançamento, na semana do lançamento, eu gosto de ter tudo para testar tudo. Depois, com o tempo, eu vou atualizando para Fuarte, com mais códigos que eu ganhar, códigos de torneio, códigos que eu abri por aí. Ganhar de amigos e tudo mais. Bom, vamos lá, vou achar o Xceptile. Está buscando de novo, porque deu uma zoada ali, no finalzinho. Vamos ver se eu acho aquele de 7 de novo. 10 no trono ainda, cara, 10 packs, que absurdo. Agora eu não acho mais aquele de 7, né? Que beleza. Como minha garganta está ruim. Beleza, mais um Xceptile aí para a conta. Bom, o cara tem só o Mega Tiranitar e o Luger. Está ótimo já, eu aceito os dois. Quero ambos. Nenhuma Secret Hair. E fomos desconectados aí, para você ver o que acontece, né? Do nada, a gente está ali de boa, na lagoa. E o trem é desconectado. Paciência, vamos esperar aí agora. E dá pau sempre nessa quantidade aí, né? Vamos ver agora o que vai dar. Bom, já logou, ok. Falou ali aqui no iOS, né? Para quem está jogando aí pelo iPad, por sistemas iOS aí da Apple, a troca ainda está desabilitada. Vamos lá, mostrando aqui as trocas que nós já fizemos. Tudo bem. Não, vou começar a correr aqui um pouco mais. O chat foi desabilitado. Deu problema ali no chat, ó. Não tem... Sumiu todo mundo. Então, aquele pessoal que eu estava no meio de negociação. Não sei se quando eles mandarem mensagem para mim vai aparecer, mas para mim o chat foi desabilitado. Então, agora vai ter que ser tudo aqui no Public Trade mesmo. Sceptile, vamos ver se a gente acha aqui um Sceptile Kuart, que fica num preço bacana. Bom, cansei de buscar Sceptile. Vou buscar Rupa agora. Vamos ver o Rupa aqui. A gente tinha achado um monte de preço variável naquela hora. Bom, 10. Vamos ver se a gente acha para um pouco mais barato. 10, 10, 10, 10. Agora parece que é o preço base aí do mais barato. Então, vamos ver se... Bom... Olha só. Não, aqui não vai ser menos Pax, mas o cara quer o meu Rupa X. Então, não. Bom, 13 não é a versão Full Art. Bom, 10 parece que está sendo o preço mínimo aí mesmo da Public Trade. O chat não voltou. Deu pau aí. Então, tem que ter paciência agora. Bom, vamos ver se eu encontro o Rupa aqui. Eu vou estar colocando... Tentar pegar o Rupa aqui um pouco mais barato. Colocar um Rupa, criar uma oferta. Dando... Dá 8 Pax. Vai que eu dou sorte, né? Porque 9 Pax ali é o tanto que eu quero. Vamos ver se eu dou sorte um pouco mais. Bom, esse aqui eu já tinha clicado no meu que eu quero. Vou deixar o Rupa aqui um pouco de lado. Lugia. Vamos ver aqui agora o que eu acho Lugia. Ó, 6 Pax. Não, ele quer o meu Lugia. Aquela mesma troca. 7 Pax e o Lugia X. Parece que é o mais barato até o momento. Vamos ver se o Lugia X aqui é o da Plasma Storming. Não é o da coleção nova. De novo, 7 Pax. Parece que é o mínimo. 7 Pax. 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 Olha só, 10 Pax do Fuart eu acho que tá bacana. Acho que eu devia até pegar já. Bom, vou aceitar esse Lugia X Fuart aqui por 10 Pax. Tá ok a troca pra mim. E ir atrás agora aqui do outro Lugia. Vamos ver se a gente consegue. Agora que a gente descobriu o preço dele lá pro Lugia. Tá colocando aqui um Lugia. Vamos ver se a gente consegue pegar ele por um pouco menos de Pax. Vou colocar 6 Pax aí. Vou tá ganhando um Pax do outro. Vamos ver aqui. Vai atualizar, imagino. Beleza. Tá aí atualizado as 4 trocas que eu já criei. Até agora ninguém aceitou. Vamos lá. Giratina agora. Vamos atrás dos 4 Giratinas. Ó, Fuart por 11. Tá legal. Eu acho que tá legal. Tá legal. Esperar aqui dar uma atualizada. Vamos ver o que que... Bom, o cara quer um Giratina e quer me dar um... Pelo meu Lugia Fuart que eu acabei de pegar. Ah, cara, o Giratina acho que é uns 7 Pax, o outro é 3. Bom, tá ficando elas por elas. Pelo For Fun aqui eu vou aceitar essa troca pra... Não, não vou. Ou vou. Não. Não. Essa troca tá legal. Pelo For Fun do negócio fazer o mundo geral, eu tô trocando 10 por 10 na minha cabeça. Porque o Giratina deve ser uns 7, o Energy Retriever uns 3 Pax. Então ficou elas por elas. Beleza. Vou até cancelar aqui o Rupa, o Lugia. E agora eu vou... Olha só um Lugia por 6 Pax. Isso aqui eu já tenho 3. Ok. Beleza. Ali o cara aceitou trocar o Lugia por 6 Pax. Temos 3. Agora a gente tem que achar o Lugia Fuart, então. Né, porque temos 3 regulares e ficamos sem nenhum Fuart na conta. Giratina, eu tenho um com cadeadinho lá. Consegui mais um agora, então já tenho 3. Então agora eu preciso de ter também um na versão Fuart. Vamos ver aqui o quanto eu acho pra um Giratina ex-Fuart. 11 Pax, acho que não vai conseguir menos do que isso, não. Parece que é a única troca, inclusive. Bom, 7 Pax, o outro é a quantidade que eu pensava que eu vou custar mesmo. Preciso dele, preciso só do Fuart. Também do regular, agora eu tô pedindo até 8, cara. Vamos lá. Vamos tentar achar um Giratina, então. Giratina é esse daqui, eu quero um Fuart. Como eu achei por 11 Pax. Deixa eu colocar aqui. Achei por 11, vamos ver se eu consigo por 10. Quero ganhar um Pack aí nessa troca, pelo menos. Ok. Bom, Tirantinar Fuart, 11 Pax, quero. Já tenho um, vou pro meu segundo. Ok. Deu bom. Vamos atrás aqui. Esse é o que eu mais quero, esse eu não vou economizar, não. Quero muito essa carta. Olha só, 11 de novo. Vamos ver aqui, só se a gente não acha por um pouco mais barato, né. Mega Tirantar. Bom, 15, 15, o Mega Fuart, cara, eu acho que tá legal. Vou pegar aqui o Mega. Pronto, agora eu tenho 3 Megas Fuarts. Não vou usar mais do que isso em nenhum deck, então acho que o do Mega já pode fechar a conta. Agora, Tirantarzinho, eu quero ir atrás dos meus 4 Fuarts aí. O regular, o mais baixo. 8 pelo Mega, bem, bem ponto, hein, cara. Se eu não tivesse já, né, os 4. 3 Fuarts, um regular. Cara, 22 Pax, o que eles querem com 22 Pax é coisa demais. O que eles querem com 22 Pax é coisa demais. Bom, vamos para o próximo, então. Hum, Tirantar. Vamos ver se renova aqui. Opa! Pá! Bem ruim essa troca, na verdade. Olha só, 12 Pax, cara. 6 Pax cada um, simpático, a linha. 12 Pax, bem justo, na minha opinião. 15, absurdo, né? 15 pelo regular. 9 pelo Mega também, então é um pouco caro. Bom, parece que tá difícil aqui, hein, de achar. Tá bom, eu tenho apenas dois dele ainda. Vou ter que criar uma... Vou criar uma troca aqui pra ver se alguém passa ele pelo mesmo valor ali que eu tinha conseguido comprar no online, porque aquele outro que tinha 11 ali já saiu, né, saiu porque alguém comprou. Vamos ver aqui os Pax que eu vou estar oferecendo. Vou dar 11 Pax também, porque eu fiquei satisfeito de pagar esse valor no Tirantarport. Meu chat não volta, meu chat continuou desabilitado, então vai ter que ser tudo pelo Public Trade mesmo agora. Não vou conseguir fazer uma troca com uma pessoa. Real, né, assim que eu esteja conversando. Vai ter que ser as trocas do Public. Vamos ver aqui o Steven, eu quero os meus 4 Steven Fwards. Ou 3, às vezes, né? Não preciso de 4. Vamos ver se atualiza. Ah, será que se fechar o jogo e voltar, esse chat volta? Eu não entendi o que tá acontecendo com o chat. Opa, começou a aparecer aqui, ó. Steven ali. Opa, Steven ali. 5 Pax. 5 Pax eu acho que tá ok, hein? Só ver se não acha por menos ainda. Vamos ver aqui, ó. 5 Pax tá ok, já vou até aceitar o primeiro aqui. Pronto, vamos ver se eu acho um de 4. Mas pelo menos um de 5 ali eu já vou pegar. Tem Steven até de 14 aí, ó. Como vocês estão vendo. 14, eu paguei 5. Eu economizei 9 aí já, teoricamente. Vamos ver aqui, gente. Vamos ver. Vamos ver mais aqui pra não perder tanto tempo. Bom, vou fechar aqui, Steven. 3 tá... Vamos voltar no Sceptile. Sceptile eu não achei o Full Art. Vou voltar pegando mais esse aqui de 7, que tinha aparecido naquela hora. Ok, então tem 3 Sceptiles X e 4 e 3 Mega Sceptiles. Então, se eu precisar de montar o deck de Sceptile aí pra fazer vídeo, já tá ok. Já tem na conta. 15 pelo Mega Sceptile eu não dou, não preciso também. 16 Mega... Não tô achando nem um Mega, nem um Sceptile Full Art. Vou criar uma troca aqui, vamos ver se aparece. Vou tentar achar, não é possível. Vamos mudar aqui agora. Vamos lá, te dar o Lintar. Vamos ver se eu acho algum Full Art de novo. Porque ninguém aceitou minha publicidade lá, por te dar o Lintar Full Art. Vamos lá, Mega 8. Que troca absurda. Bom, não tá nem aparecendo aqui, tirando o Lintar Full Art, né, na Public Trade. Esses de 15 são regulares. Ah, esse é. Mas, putz, velho. Paguei 11, pagar 15 agora vai me deixar meio chateado. Putz, o cara não conseguiu trocar até agora, velho. 12 Packs tá mó justo pelo Mega e pelo... Claro, 18 forte. Credo. Aí não. Vamos lá, vamos lá. Galera, parabéns pra você que tá aqui até agora vendo essas trocas aí. Ver se você aprende alguma coisa. Cara, 12, 12... Você viu que absurdo, cara? 12 é Mega, Full Art, só que eu já tenho. Já tenho a quantidade que eu preciso. Nossa, é muito barato. Perdi 3 Packs porque eu paguei 15. Vou tentar sair aqui, deslogar da conta, pra ver se volta o chat, porque... Preciso do chat, velho. Pra conversar com algumas pessoas lá, tentar fazer umas trocas online. Deslogar, colocar pra logar de novo. E... Aparentemente, deu pau. Quando é assim, porque deu pau. Vou aproveitar pra conversar aqui um pouquinho, né? Cara, você é muito guerreiro, você tá aqui nesse vídeo. Mas eu espero que, na prática mesmo, você esteja vendo... Se você não tava acostumado com isso, não fazia trocas, não abria boosters, né? Espero eu ter conseguido lançar esses dois vídeos no domingo, pra você ter visto já os unboxing dos booster box. E também as trades, né? Que eu fiz. Então... Obrigadão aí, velho, pra você estar acostumado aí. Mas é bom que você tá me pegando aqui também um pouco mais contraído, né? Às vezes você gosta de mim, gosta do canal. É bom que a gente fique aqui com a sua proximidade aqui. Pena não ter um chat nesse momento. Pra gente tá conversando como se fosse uma live. Infelizmente. Podia ter. Mas eu vou aprender a fazer isso, galera. Em breve. Pra gente ter umas lives aí, bem legal. Não sei se pelo tweet. Parece que pelo tweet é mais legal. Se você tem experiência quanto a isso, deixa nos comentários aí. Qualquer coisa me dá uma força. Me dá um feedback aí. Me ajuda a fazer essas coisas de agora pra frente. Que até onde eu consegui aprender com o Monta aí, eu aprendi. Agora live, ele anda bem ocupado. Eu não vou nem pedir pra ele me ensinar, não. E ele faz live de outros tipos de coisa, né? Não é live de... De Pokémon. TCG. Deu pau aí. Agora voltou. Beleza, voltou. Pra mim, a gente ia ficar no além lá, pra sempre. Você pensa que só a sua conta dá pau, né? Aquela porcentagem lá. Que nada, velho. Dá pau com todo mundo. Desloguei, voltei e o chat continua desabilitado pra mim. Vai ter que ser tudo no Public Trade mesmo. Paciência. Vamos lá aqui no troca. Vai, cadê as minhas trocas? Só essas? Então algumas foram completadas. Não sei o que foi completado. Ó, recuperação de energia. Consegui trocar por três packs. Já tenho três. O Giratina, a Expo Art. Conseguimos pegar por dez. Legal. E o Siptaio pegamos aí por sete. Não, essa aí já tinha sido pelo Public, né? Cinco. Cinco. Ok. Bom, foram essas as trocas, então, que foram aceitas. Ok. Bom, vou... Oito. Vamos estar colocando aqui agora... Rupa. Eu não consegui o Rupa até agora. Vamos ver aí. Vinte e seis pelo Fuarte. Putz, os caras tinham me oferecido dezoito. Vamos ver se eu consigo alguma coisa próxima disso. Pra não sair tão no prejuízo, né? Vamos lá. Treze pelo regular, não. Dez pelo regular, talvez. Dez pelo regular. Parece que é o mínimo mesmo. Já vou aceitar aqui, porque Rupa é uma carta importante. Vai precisar ter. E eu achei essa arte do regular bem mais bonita que o Fuarte. Mas eu vou estar buscando aqui, pelo menos, um Fuarte pra ter na conta. Vamos lá. Não, não é isso. Eu tô clicando e tá clicando muito errado. Dezessete no regular, cara. Tô tentando ver se eu acho um Fuarte aqui mais barato, mas... Só esses mais altos aqui. Dos mais altos, acho que vinte, né? O mais barato. Vinte. Vinte pelo Fuarte. Vai ser isso mesmo. Pra eu ganhar tempo aqui. O Scott está acabando ali, né? Começamos com duzentos códigos. Agora eu tinha sessenta, já estamos com quarenta. Ainda faltam algumas cartas pra ter quatro cópias de cada uma aí, das outras raras. Pra poder montar qualquer deck sem medo. Agora pro Kyurem. Kyurem é a carta que eu vou pagar mais barato dessa coleção. Kyurem tá ali. Esse de três aqui, acho que não vai ter mais barato do que isso. Três. Agora vamos atrás de um Kyurem Fuarte. Já tenho três do regular. Vamos ver se acha. Seis. No regular, não. Seis pelo regular, não. Ó, sua troca foi concluída. Aqui foi concluída. Foi esse não. Foi o Tiranitar. Beleza. Pegamos mais um Tiranitar. Então já temos três. Agora eu preciso do quarto Tiranitar Fuarte. Já estamos com três Tiranitar. Continuar com o Kyurem. Esse de sete aqui não é o Fuarte. Putz. Não tem, né? Independente do valor aqui. Até esse de dez aqui não é o Fuarte. Não tem Kyurem Fuarte, será? Aqui na Pulse Trade. Um momento. Gente, desculpem mesmo pela tosse. Eu não consigo. Minha garganta tá com um arranhado aqui. Coço o tempo todo. E tá difícil. Eu devia até parar de falar um pouco. Mas eu tô terminando de gravar os vídeos. Primeiro pra vocês. E aí depois eu tiro um tempo de descanso até a data do Mundial. Eu acho que os vídeos dessa semana e da semana que vem vão ficar prontos todos até sábado ou domingo. Já renderizados e já programados aí pra estarem postados no YouTube. Opa! Oito no Fuarte. Beleza, foi o único que eu achei na vida. Então eu quero. Passando de bom. Bom, fechou o Kyurem também. Já fechou Giratina. Fechou... Vamos no Faros agora, né? Faros a gente não pegou nada até agora. Vamos lá. Vamos lá. Faros, dez boosters. Não é muito. Vamos lá. Cinco é o regular. Olha só. Três. Três eu aceito. Três boosters no Faros X. Ok. Não. Cinco não. Nele não. Não tá legal. Nossa, dez. E não é o Fuarte. Caramba. Tem que achar o Fuarte agora aqui. Olha, legal esse aqui. Se não tivesse... Nossa, três no Mega Faros aceito, quero. Já tenho dois regulares e um Fuarte. Acho que não vou precisar de Mega Faros, eu não vou precisar mais. Mas no Faros eu queria achar pelo menos um Fuarte. Tá aí, mas por dez pecs, cara. Deu uma... Deu uma dolorida aqui. Até porque eu nem sei se vou montar deck com isso. Mas às vezes é melhor esperar pra depois. Quatro packs no Mega Faros. Bom, três de novo. Eu vou aceitar. Vou pegar... Pronto. Vou ficar com... Deu um erro aqui no servidor. Não trocou. Não trocou. Na hora, alguém clicou ao mesmo tempo, né? Quando acontece isso. Vamos ver se eu acho mais um Mino Faros aqui ou um Mega Mino Faros por três pecs. Tá aí. Opa, uma troca reconcluída com sucesso. Foi eu. O Mega Mino Faros e o Rupa. O cara aceitou o Rupa por oito códigos. Beleza. Então tá faltando agora só um Rupa Full Art. E faltam a Faros Full Art também. Tô achando que não vai dar não, viu? Pela quantidade de códigos que sobraram aí. Deixa eu dar uma olhada aqui na coleção. O que que tá faltando? Aqui ainda não tem quatro. Filtrar Prancing Torns. Vamos lá. O Faros tem três. Giratino não morreu. É, o Rupa morreu. Já fechou. O Kyurem também fechou. O Lugia tá faltando Full Art. O Mega Faros fechou. O Mega Septile tem um Full Art três. Precisaria de mais um talvez. O Mega Tiranitar fechou. O Matipo fechou. O Sceptile falta o Full Art. O Tiranitar ainda falta mais um Full Art. Ok. Então é isso que eu tenho que tá buscando aí com esses últimos packs meus que sobraram. Vamos ver o que que eu vou conseguir arrumar com eles. Pra ter quatro de cada Ultra aí da coleção já. Beleza. Beleza. Dei uma memorizada aí eu acho. Vamos partir pras Trades aí pra ver o que a gente consegue agora. Vou colocar aqui Retrieval porque só tem três dela. Bom, não vai né por aqui. Vai ter que colocar o filtro de novo. Tirar ali a busca. Beleza. Eu tenho três. Vamos atrás da quarta. Vou colocar aqui de novo. Três packs. Três packs. Tira um. Beleza. Beleza. Minha troca foi criada. Agora das coisas que eu tô precisando lá. Vamos aqui ó. Deixa eu delitar. Vamos ver se eu acho mais um aí na versão Full Art. Aqui na punta da troca. Vou colocar por 10 de novo. 11 né. 11 pra sair mais rápido. Pra já fechar logo. Porque eu quero muito. Tá muito longo isso aqui né. Putz. Deve tá dando uma hora de vídeo aí. Já perdi totalmente a noção do tempo. É mesmo. Falta o meu Lug Full Art. Deixa eu ver se eu acho o meu Lug Full Art. Opa achei. Mas por 15 não. Por 15 não. Quero por 10 de novo. No mínimo por 10. Não. Olha o Forte por 11. Mas eu quero por 10. 11 não. Quero 10. É o Lug antigo. O Lug é Plasma. 10 mas é o Lug é Plasma. Também. 10 mas é o Lug é Plasma. Aqui não. 10 beleza. Ainda vem um Hull de Brinde. Um Hull ali né. Hotfoot. Ok. Fechou o Lug é. Não tá faltando. O Sceptile. Ó. Sua troca foi concluída. Sua troca foi concluída. Tiranitar. Tiranitar então. Opa. Mais uma troca foi concluída. Foi o Energy Tribal. Então fechamos os Energy Tribal. Fechamos aí o Tiranitar. 4 Tiranitar Swords já. Agora vamos ver se eu acho o Manfaros aí. Acho que vou pegar o Manfaros. Vou fazer uma troca aqui pelo Manfaros Swords. Vamos ver se alguém aparece. Vou colocar aqui por 5 Packs. Vai que dá sorte né. De alguém querer trocar o Manfaros X Swords. Já vou cancelar aqui o meu 3,5. Porque eu não trocou até agora. Acho que ninguém tá muito afim não. De pegar por 4 Packs. Vou pegar meus Packs de volta. Porque acabou ali né. Meus Packs praticamente. Não tem mais nada. Vou pegar só a finalização aqui. Deixa eu pensar aqui o que vai ser útil pegar aqui. Com esses últimos 9 Packs aí que tem né. Praticamente. Vamos ver aqui. Só vai mostrar trocas que eu posso trocar né. Aceitáveis. Tô com muito pouco Packs. Deixa eu ver aqui. Dá só uma conferida aqui pra fechar na coleção. Dois Manfaros. Tal, tal. Fechou, fechou. Fechou. Faltou o Time Gronda né. Ali Secret Hermes. Depois pega isso. É muito cosmético. Não vou usar ainda em deck. Bom, tá faltando um Anfaros. Tá faltando certeza. Tem 4 Mega Anfaros. E só 2 Anfaros. Com 9 Packs. Acho que essa vai ser a prioridade. Porque o Septaio já tem 3. Vamos lá. Vamos ver se eu acho mais um Anfaros daqueles de 3 Packs. 5 não. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Tem um faras por três, ok. Vai ser isso mesmo. Fechou. Agora, o Zero de Retrieval já tem, né? O Trinones Man não conseguiu nenhum. Vou deixar pra conseguir as quatro depois. Já de uma vez, de alguma forma aí. Tá faltando, então... Vamos ver se eu consigo um Tirantar regular. Por mais que eu já tenha quatro do Fuarte. Pra ter uma carta de cada uma da coleção, pelo menos. Bom, não vai ser assim, pelo visto. Deixa eu criar aqui uma troca por... É o Steven mesmo, eu acho. Vamos lá no público e ver se acha o Steven. Ou não, será que é o modo por aqui? Sim, fecha isso. Troca, vamos voltar lá. Vamos lá. Steven, fechar mais um, que é mais uma carta que eu não vou buscar mais. Já sei que eu tenho tudo. Essas suportas, elas valorizam demais, viu galera, com o tempo. Ela é fácil de conseguir só na época que a coleção lança. Por mais que o Steven seja uma carta que eu não use bastante. Nunca usa quatro copias, ele é um deck. Mas eu vou buscar os quatro, que pode servir até como moeda de troca depois, futuramente. Quando eu não tiver conforto, eu já estiver precisando desesperadamente de alguma carta. Pra gravar um vídeo, alguma coisa assim. Tá, tá, vamos lá, cadê, cadê? Tá aí o Steven. Quatro códigos, ok. Perfeito. Então fechamos aí praticamente tudo do que a gente precisava. Não é no gerenciamento de baralho, sei o que é errado. Primeiro a gente tem que voltar. Bom, tá ok. Três um faras, tá mais do que o suficiente. Vamos lá, girajinha. Temos quatro. Opa, temos quatro. Tioran, temos quatro. O Lunga, temos quatro. O Mega, o Faro, temos quatro. O Mega, o Sceptile, estamos com três. O Mega, o Tirantar, estamos com quatro. O Matchamp, é que estamos com quatro. O Sceptile, é que estamos com três. O Tirantar, é que estamos com quatro. Então é isso. Acho que o Pokémon fechou. Estamos aptos aí a criar qualquer deck do formato no momento. E qualquer coisa com a coleção nova já, a partir de quando é chegada mundial. Da Secret, Hairs e das Trainers, já peguei quatro Energy Tribal, quatro Esteve. E falta quatro Trainers meio, né? Que é a mais difícil, é a mais cara. Mas depois a gente dá um jeito de conseguir isso. Bom, é isso. Espero que, né? Pelo menos se eu estiver ensinado a uma pessoa a fazer trocas aí no online, a pegar um pouco da malícia do negócio, a ver como faz pra conseguir, eu já fico satisfeito. Eu compro códigos, tá, gente? Eu não abri 300 códigos. Eu compro códigos avulso. O código da pessoa é o mesmo que eu... Agora o chat voltou. Mas agora não serve de mais nada. Já conseguimos tudo. Bom, recomendo vocês comprarem códigos. Quando ele estiver abaixo de um real, ele está barato, tá? Você pode comprar sem medo. E não compre por mais de um real. Acho que um real é mais do que justo um código do Buster online. Viu? Por uma coisa digital assim, um real está passando de bom. Então, beleza? Essas aí foram todas as últimas trades que nós fizemos. Então, comprem códigos. Não fiquem na esperança de ficar abrindo o Buster. Pegar somente os códigos. É um dinheiro pra você... Vamos supor aqui que eu coloquei 300, né? 300 reais. Então, vamos jogar um real. Você não conseguiria isso nunca na vida real, essa quantidade de cartas. Então, é bacana por conta disso. 300 deu muito código. Deu muita carta por código. E acaba que o online acaba sendo bem mais fácil financeiramente mesmo. Acho que é 10% do investimento que você gasta no online. Você gastaria na vida real, assim, 10 vezes mais. Espero que vocês tenham gostado desse jogo aí. Nessa vibe meio live e tudo mais. Um vídeo muito longo, muito demorado. E obrigado por ter acompanhado até agora. Se você acompanha até agora, espero que tenha rendido alguma coisa. Espero que eu tenha conseguido ensinar alguma coisa pra vocês contar isso. O legal é que já estamos preparados. Então, o canal está super preparado pra fazer qualquer vídeo da Ancient Wars. Como vocês viram aí o que que saiu, tudo que saiu. Até a próxima. Quando voltar ao Mundial, começam as gameplays aí. Já estamos totalmente preparados pra fazer qualquer deck que vocês precisarem. Beleza? Isso que é o bom. Isso que foi o bom. Então, valeu a pena esses dias aí de troca, abrindo os packs e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentem, ajudem. Aproveitem pra dar o feedback de vocês, contem esses vídeos. E tudo mais. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus, galera. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri